Música Fala galera do nosso canal Selvagem BJJ Não esqueçam de curtir, dar um like, compartilhar os nossos vídeos A posição de hoje vai ser executada por um membro do Selvagem BJJ Kids Incentivando a criançada, a molecada, a estar dentro das academias Praticando atividade saudável Espero que vocês gostem Oss Bem, o meu oponente aqui está fazendo guarda agora Ele vai dominar o braço que ele escolheu para dar a chave Vai fazer o deslocamento do quadril Passa a perna por cima da cabeça Sobe o quadril dele Empurrando e desarticulando o meu cotovelo Completando assim o meu armlock Bem galera, espero que todos tenham curtido a posição Lembrando de prestigiar, incentivar as crianças, os filhos Os filhos dos amigos Dentro das academias Longe das drogas Praticando atividade saudável Num ambiente saudável Oss Tratando os filhos dos amigos Música 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 Obrigado.